Abra o galpão! Galera, a gente vai vender tudo que tá dentro desse galpão, tá? Fica esperto. Bom, tudo que tá aqui, quase tudo, vai ser vendido, tá? Porque depois tem muita... Você tá vendo muita coisa em cima, de banco e tudo mais, a gente pode até fazer um lote. Sim. Muita peça de carro, motor, câmbio, banco. Muita coisa. Bom, lá. Primeiro, o outro lote que vai entrar é esse aqui, tá? Já tá aqui embaixo na descrição. Entra lá, tem um lote que você pode entrar. Esse carro completamente restaurado. Lindo, maravilhoso, diga. Lindo, Chevrolet 28, tá? Impecável estado de conservação. É o que ele fala. É um brinquedo legal. Raridade, raridade. Aqui é o que você chama de raridade, Edu. E aquele negócio que na época não tinha vidro, né? Não tinha vidro. Então não tem vidro o carro. É original, muito louco isso aqui. Exato. Legal. Da linha Chevrolet, diferente da linha Ford, Edu, é a roda tampada. É, porque o Ford é bem parecido. Ela é raiada, né? A maioria deles. E na linha Chevrolet ela é tampada, que eu acho um charme isso, tá? Galera, esse carro, pra você que tá pensando em comprar agora no Leilão, é um carro completamente restaurado. O que você vai ter que restaurar? Nada. 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 Nesse carro, absolutamente nada. Nada, cara. Que legal. Nossa. Meu, isso aqui é pra dar uma volta com a família, hein? Muito legal, muito legal. E assim, uma raridade histórica, né, Edu? Olha, Edu. Uma raridade histórica, né? Que conforto, cara. Olha isso. Testemunho de época. Meu, muito legal. Painel, tudo no lugar. Pneu todos, faixa branca. Step zero com etiqueta. Mostra aqui, Osmar. Bonito, hein? Step zero na etiqueta. Tá? Entendeu? Um pneu desse, faixa branca hoje no mercado aí, sei lá, R$2.500, mais ou menos, aí você vai pagar. Sinceramente, eu achava, quando a gente tava loteando e tudo mais, cara, vai ser aquela que lei absurdo de cara. Aí quando a gente, você pode ver agora, nesse exato momento, por quanto esse carro tá começando no leilão, meu, na boa. Oportunidade. É oportunidade. Então, essa é a pegada da Infiniti. Existe hoje, o Maurício tem muito mais propriedade pra falar. Hoje existe o mercado de carros antigos e clássicos do Brasil, que começou a inflar demais. Na minha opinião, começou a sair da realidade. Exato. E o que acontece? O mercado começa a não andar. É. Não começa a vender e a coisa tende a baixar e a normalizar. Nós não chegamos nisso ainda, tá? Exato. Então, qual que é a pegada da Infiniti? A gente democratizar esse mercado. Então, tava inflado, não é uma realidade. A gente tá trazendo de volta a realidade pra todo mundo ter acesso. Como é que você fala, Edu? Baixa a régua. Baixa a régua. Baixa a bola. A gente vai baixar a bola, tá? Bonito carro, hein? Vai pra leilão, tá bom? Próximo. Qual que é o próximo? Vamos no Fissori? Vamos. Fissori, DKV. É um sedã pequenininho. Cara, eu acho linda essa carroceria. E assim, é raro, tá? Essa carroceria. Encontrar no estado de conservação que tá esse carro. Duas portas, né? Duas portas. E sedã. Olha que carrinho legal. Tudo no lugar. As calotinhas todas no lugar, tá? Todos os frizzes do carro, internas. Olha isso. Motor DKV, né? Motor DKV. Aí, ó. Uma bobina por cilindro, Edu. Bonito, hein? Tá vendo? Uma bobininha por cilindro. Tá bonito o carro. Tá bonito esse carro, né? DKV. Cara, é o seguinte, ó. Vai precisar restaurar alguma coisa? Não. Vai precisar restaurar alguma coisa? Tá aí. Pode andar. Não, cara. Não é boa. Tá bonitão, hein? A interna tá bonita, né? Tá legal. Tá legal e assim, uma carroceria muito bacana. Olha por dentro como que ele tá. Cara, ele tá... Esses carros que a gente tá colocando à disposição, gente... Meu, a maioria, se não conseguir, até todos. Estão todos restaurados, né? Sim, sim. Muito legal, cara. Olha que coisa linda. O que tiver algum detalhe, a gente aponta, tá, Edu? Ó, detalhe. Vamos tentar achar detalhe. Tá boa, gente? A gente tá dando a real pra você, tá? Às vezes tem galera que não consegue vir visitar. Não tem problema. A gente dá a real. Tá liso de lata aqui. Os pneus tão legais. O que mais? Quer saber o que eu faria, Edu? O que que você faria? Eu faria um polimento. Eu ia mandar fazer arrumar o croma. O croma? Tudo bem. É. Um para-choque desse não é muito caro. Pra dar uma levantadona. Não é muito caro, sim. Exatamente. E galera, não tem batido, não tem arraial, não tem nada, gente. Entendeu? Ele é um sedã bonito, essa traseira. Nossa, ele é bonito. Esse aqui, né? Esse morri, ó. Ele é chico. Eu adoro. Da linha DKV, o que eu mais gosto é o Fissone. Da linha DKV, o que eu mais gosto é o Fissone. Olha, olha, o que é esse detalhe aqui, ó. São botões. Botões de limpador, de ligar os faróis do carro. São os botões de acionamento da parte elétrica do carro. Então, mais um carro instaurado. Então, galera, o que gastar com restauração? A gente sabe que é muito caro. Uma boa, né? Eu vou falar pra você. A pintura desse carro foi feita recente, tá? Recente que eu falo aí, uns dois, três anos, tá bom? E assim, como o carro pega muito pó, né, Edu? Ele tá numa coleção, ele tá parado. Mas ele tá guardado. Eu faria o polimento. É isso aí. Só. Já era. E, claro, a tua revisão que você quiser fazer. Exato. Pra você poder rodar com tranquilidade. Próximo lote. De Soto. De Soto. Nós levamos um desse. Cara, é uma relação, né? Esse tá num estado impecável. Nossa, tá muito... Estado impecável de conservação esse carro, tá? Olha. Teria na minha coleção, Edu. Bonito esse carro. Teria? Teria na minha coleção, cara. Bonito esse carro, hein? E se teria, vai ter. Tô sem vacilar de não comprar, já até tem meu aparato. Tem music já pra casa, né, Edu? É o Saiblus isso aí? Vamos lá. As cor? É. É chamado Saiblusa por causa disso... Da pintura em dois tons, né? De carroceria. Isso foi apelidado aqui. E... E assim... Carro incrível. É um Plymouth. Né? A gente... Levou um desse a leilão no último. Esse daí tem o interior azul também. O carro é azul com o interior azul. Aí tinha uma monocromática, tá? Ele é bonito pra caramba esse carro, né? Não, maravilhoso. O painel dele... É aquele câmbio que a gente... Que a gente mostrou. O nosso último leilão, né? É. Em botões, o câmbio. Aqui, ó. O câmbio é aqui, ó. Que pra época era demais, né? É chique, ó. Cara, que louco, cara. Isso aqui você tem que andar 50 por hora só desfilando. Sem pressa na vida. É isso aí. Qualquer... Nem zero. Não pressa nenhuma, cara. O que que era legal, Osmar? Dá uma olhadinha no painel. Vai lá. Na década de 50, era muito cromado, né? Muito cromado nos volantes, os adornos, né? Aro de volante. Né? Então, assim, você vê alguns logos de meio que conquista espacial, né? Remetendo a conquista espacial, né? Que era a época disso, né? Olha que atleta também. Tem bastante cromado esse carro, tá? E o legal desse carro, tá, Edu? Olha que legal, ó. Um laço! Olha aí, olha aí. Vamos fazer o seguinte, vai. Ó, ó. Galera, pronto, ó. Te põe um laço pra você aqui, ó. Aí. Só falta isso pra falar que é presente. Pode comprar de presente. Só falta isso. Você pode comprar de presente. Pra você mesmo. Sei lá o que você faz, ó. O que que é legal nesse carro? É um quatro portas sem coluna. Tá bom? Você baixando os vidros, ele fica sem coluna. É, não tem coluna aqui, né? Ó, ele não tem essa coluna B, né? Então, dá aquela impressão de conversível. Olha que legal. É um quatro V8. Olha que legal pra você passear assim, ó. Nossa, olha isso. Certo? Parece que deu. Ou quatro portas sem coluna. Ó, olha isso. Cara, é muito... O espaço que você tem aqui, cara, é muito legal. E o negócio que a gente tá falando, que preço, galera. Mais uma vez, quem entra no leilão da Infiniti, é só pegar o que foi no passado. Gente, a gente vendeu o Cardiolac por 100 pau, velho. Isso não existe no Brasil. Mais uma vez, a gente tá fazendo, mostrando o que é a maior realidade do carro antigo do Brasil. E como tem que ser, né? Tem que ser assim. Gente, esse carro não tem detalhe. Então, quem comprar nesse leilão da Infiniti, vai comprar um carro sem detalhe. Isso. Claro que dentro dos parâmetros de um carro antigo. É um carro antigo. Ok. Gente, o teu mecânico, vai botar a mão nele, vai fazer a tua revisão. Normal, um carro antigo. Normal, entendeu? Exato. Não é um carro zero. É um carro antigo, que tem valor. Próximo. Eu falo Buick, mas ele é mais chique que eu. Buick. É Buick. Em inglês. Estamos no Brasil. É Buick. Buicão. Buicão. Mais um carro de detalhe, galera. Detalhes, alguma coisinha ou outra. Pode ser que... Por exemplo, já vi aqui que não tem antena. É, não tem antena para ser os limpadores. Provavelmente esse carro que aconteceu. Tem que dar real, é verdade. Esse carro terminou a restauração. Ah. Deve ter faltado essas peças. O antigo proprietário não trouxe. Sim. E tá aí. Então. Entendeu? Então tem esses detalhezinhos aqui. E você vai para os Estados Unidos com a sua esposa, para Miami, paga a viagem para ela. E vai lá. E traz a peça na vaga. A peça é barata. O cara é passagem. É. A peça é parada. E vai lá e passeia, né? É, dá um rolê, mano. O que mais, pessoal? Aqui, vem. Vamos falar mais um detalhezinho que é importante. Por exemplo, o espelho aqui, ó. Mostra aqui. Vem cá. Tá faltando. Tá vendo, ó. Então, o espelhinho retrovisor desse lote aqui tá faltando. Tem que falar, galera. Então, pega o vidro de casa e coloca aqui por dentro, ó. Olha como que ele tá por dentro. Aqui não falta nada. Tá tudo bonitinho. Então, do jeito que você tá pegando o carro com alguns detalhes, esse lote vai estar lá. Edu, qual que é o lote? Edu, qual que é o valor? Gente, sempre fica atento em descrição do vídeo. É onde tá toda a regra do jogo. É isso aí. Mostrar um negócio pra vocês. Mostra. Vidrinho elétrico na década de 50, Edu. Olha isso. Ah, Jônia. Vidrinho elétrico, cara. Aí me fala, ó, tá faltando as maçanetas também. Porque se o vidro é elétrico, Edu, por que eu tenho essas maçanetas aqui? O que que é isso, hein? Essa é pra abrir porta. E essa daqui, você gira, como o nosso Landau aqui no Brasil, você gira o quebra-vento. Ah, tá. Tá bom? Pô, mas legal. Bonito, né? Assim, Buick. Tem colecionadores só de Buick no Brasil. Então, você que é colecionador de Buick, pode vir pra cima. Você sabe que é um carro legal. De novo, igual o nosso Desoto que a gente mostrou já no vídeo. Sim. Quatro portas sem coluna, tá? Ele desce essa coluna bem aqui. Então, desce os dois. E isso dá aquele desenho de conversível, né? Aquela impressão de um carro conversível. Vamos dar uma olhadinha no porta-mala? Quem sabe essas peças não estão lá, Edu? Pode ser, né? Pode ser, com certeza. Esse é um carro que eles estavam terminando a restauração. É um carro que terminou a pintura, fez tudo e não montou. Olha o que tem de peça aqui. Tem coisa que não deve ser dele, tá? Ah, tudo bem. Mas, por exemplo, Dá pra muita coisa aqui. Você vê que tem muita peça aqui no porta-mala dele, tá? Olha, do limpador. Tá aí. Achou. Ah, pronto, achou. Pronto. Tá limpador. Galera, você que gosta de terminar a restauração, tá vendo? Eu acho que deve estar aqui, viu, cara? Provavelmente. Provavelmente está aqui, cara. Com certeza. Provavelmente. Os detalhezinhos da cabeça. É, tem bastante coisa aí, ó. É pra você se divertir. Pronto, tá aí. É. Pra brincar. Esse é mais um lote que tá. Então, galera, é um carro que tá no processo final de restauração. Algumas detalhezinhos de minadas, né? Essa lanterna tá lá dentro. Eu vi lá dentro. Lá atrás também. Aqui o símbolo também. É, tá vendo? Entendeu? Então, assim, parou no meio de uma montagem, tá? Você entende aqui que parou no meio de uma montagem. No final de uma montagem, né? Pintura. Liza, né? Muito bem apresentável, tá? E mais uma vez, aquela coisa de um belo de um polimento, né? Olha por dentro, ó. Nossa, ele é bonito. Eu gosto de interior vermelho de carro, cara. Não sei porquê, mas eu gosto. Ó, interior vermelho que você falou, né, Edu? É. O que que acontece? Os carros que tem interior vermelho dessa década aqui é legal pra quê? Pra fazer casamento. A noiva vem com o vestido branco. Ah, que interessante. Num banco desse, fotografa muito bem. Ah, legal essa ideia, cara. Olha aí, casamento inteiro, hein? É o Maurílio casamento inteiro. Mais um, Lóquio. Próximo. Vamos? Esse aqui. Esse é legal. Vai. Cara, o carro marcou muito o Brasil, tá? DKV. DKV. Mostramos o Fissori. Esse daqui é uma outra carroceria, diferente. O Fissori, ele é sedã, né? Esse daqui é uma perua, né? Que também, mecânica 3 cilindros, né? Mesmo a mecânica do Fissori. E vai a leilão. E com preço muito bom, tá? Muito, né? Preço muito bom. Tem até uns... Osmar. Legal. Carro completo também. Legal. Todos os frisos, calota, tudo no lugar. O que que tem aqui de legal nesse carro também, tá? Por ele ser perua, esses bancos aqui, eles descem. É, é, é. Tá? Então ele fica... Fica uma perua. Fica bem uma perua mesmo, entendeu? Legal, hein? Já tive desse carro, já mandei pra fora, pro exterior, entendeu? Então assim... É, tem apelo, né? Você que tem e quer mandar pra fora, procura a gente também. Da Infiniti aí que a gente manda pra você. Traseira do carro. Muito bacana. Esse para-choque que é bipartido. Né? A tampa traseira. Olha isso daqui. É. Ela também abre em duas partes. Nessa época já, hein? Ó que legal. Pra você carregar carga. Eu adoro esse tipo de carro. É, muito legal. Eu adoro esse tipo de carro. E mais uma vez, gente. É um carro... Meu, tá finalizado esse carro, não tá? Esse carro tá finalizado. Ele tá finalizado. Você deve estar achando que é uma bica. Vai na descrição, entra na página. Lá você vai saber exatamente o preço de todos que estão entrando pra leilão. Quer dica? Fala. Quase metade do que vale. Então, você que entende desse carro. Quase metade do que vale realmente esse carro. E quando eu falo, a gente fala, é verdade. É verdade, gente. E a gente comprovou no último leilão, hein? Vai ser vendido. Então quem entrar, vai ser vendido. Cadê o laço? Esse carro merece o laço. Eu acho que vai ser presente esse carro aqui, entendeu? Todos são presentes. É, esse daqui eu acho que merece o laço, Edu. Esse aqui vai ser presente. Você que gosta de DKV, não perde isso aqui. Então, meus amigos. Onde tá esse link pra você participar desse leilão? Tá aqui embaixo na descrição. O primeiro link que aparece tá lá. Só que tem um detalhe. Pra participar, não adianta você entrar na live e assistir. Quero dar lança. Como você faz? Se cadastra antes, gente. Tem que se cadastrar. Não tem jeito. Então, por isso que a gente tá deixando aqui. Você vai entrar na plataforma. Você vai se cadastrar. Tua opinião como colecionador. Dá real, velho. Posso falar o que aconteceu depois do nosso último leilão? Diga. Muita gente me procurando. Legal. Colecionador, gente do meio, revendedor de carro antigo, cara profissional do meio. Poxa, Maurílio, eu perdi o seu leilão. Cara, não acredito que você vendeu um carro por esse preço. Teve gente que me falou assim, puta, eu conheci o carro. Cara, ela é legal. E você vendeu um barato. E por que perdeu a oportunidade? Não se cadastrou antes. Tá aí. Tem a data. Tá o link aí. Tá a descrição do carro. Entra aqui. Se cadastra. Você acostuma que isso vai acontecer com bastante frequência. Então, cara, como é que aconteceu no leilão passado? Teve oferta boa e as boas ofertas foram embora. Não vacila que vai ser a mesma pegada, certo? É isso aí. Não perde. Valeu. Tchau. Tchau.